Olá pessoal, hoje vamos fazer um arroz, um arroz bem soltinho né, eu já escorri o arroz, agora eu vou adicionar a panela, já com o fogo ligado, o óleo, o alho socado já com sal, vamos dourar um pouquinho esse alho, se você está cansado de comer aquele arroz papado, hoje é o dia de você aprender a fazer um arroz soltinho, gente não tem segredo, não tem segredo, o arroz é só você torrar ele um pouco, cerca de 3 minutos nós vamos torrar este arroz, de preferência gente, um fogo médio, não deixe ele muito alto, ele pode queimar o seu arroz, agora por cerca de 3 minutos você mexe de vez em quando, bom gente, aqui já está bem torradinho, depois após 3 minutos, vamos adicionar a água, gente eu costumo colocar um dedo só acima do arroz, tá, não coloque mais que isso, mantém o fogo alto, vou adicionar uma colherzinha de chá de sal, misturar ele, e deixar ferver, quando o seu arroz estiver começando a secar, você abaixa o fogo e tampa, nosso arroz já está borbulhando, a gente mexe mais um pouquinho, aguarde secar a água, e depois tampa, bom gente, vocês que estão assistindo, vocês que são novos aqui no canal, deixe o seu like, se inscreva, vai ter muitas receitas, gente, eu estou preparando várias receitas, que são assim, rápidas, que você não fica assim, horas e horas na cozinha, vamos se inscrever, que aí vocês vão receber de primeira mão, as minhas receitas, então, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, para vocês estarem sendo notificados das novas receitas, que serão publicadas, e é isso gente, bora lá, bom gente, esse é o ponto de você tampar o arroz, e abaixar o fogo, e olha gente, esse é o ponto do arroz, olha que delícia, olha que arroz soltinho, olha, ó, maravilha né, ó, e olha aí nosso arroz prontinho, quentinho, gente, está sendo fumaça, está uma maravilha esse arroz aqui, come ele até puro, de tão gostoso que ele fica, ó, olha, soltinho, ó, e essa foi mais uma dica de hoje, espero que tenham gostado, fique atento para mais dicas, se inscreve, deixe o celular, compartilhe com os amigos, no whatsapp, no instagram, facebook, gente, fique com Deus, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí